Seguinte, mágica, mágica, vamo lá, mágica, tá aqui preparado, catipo? Vamos lá, do Guilherme aqui, mas ele me chamou pra fazer uma mágica. Vamo lá, mágica, catipo, vamo lá, ó, mãozinha, mãozinha. Eu vou colocar isso aqui na sua mão. Ai, que nojo. Não, não precisa dar um dor que ele vai desaparecer. Vai sumir? Vai sumir, parça. Não, se liga, parça. Ai, Guilherme, vai, vai, vai. Sério, eu aprendi na neta. Que nojo. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, ó. Ai, é gelado, é gelado. Gente, pode ver. Peraí, não, é aqui no dedo, né? Vai. Ai, tá gelado, tá gelado, tá gelado. Gente, vai sumir tudo, tudo. Ai, minha camisa. Vai, sei lá, faz força, muita força. Vai, por quê? Puxa pra cima, vai. Por quê? Puxa, puxa, muito, muito, vai. Força, força. Muita força. Ó, um, dois, três e sono. Ah, véi, você tá me suando. Mano, a parede. Ah, não, mano. A parede. Ah, não. Ah, Guilherme, ó, vai me ferrar. A parede, tio, que bom. Vai, vai te ferrar, vai. A tia, a mão tem que ir. Você atragia, tio. Atragia, tia.